A Viarco associou-se à 70 da quarentena porque é um projeto, acima de tudo, de grande generosidade. A generosidade dos artistas que numa altura perderam o emprego, generosidade porque é vocacionado para o público que é mais afetado, a faixa etária que é mais afetada durante esta pandemia que estamos a viver. Nós percebemos e sabemos, todos temos consciência, que ao longo das últimas décadas fomos abandonando os nossos velhinhos. Todos nós sabemos que ao longo dos últimos anos fomos desperdiçando o conhecimento e os conselhos dos nossos anciãos. E pensar que artistas que nesta fase têm a vida feita num oito, porque já era, mas agora mais, porque são seguramente um dos grupos profissionais mais afetados nesta crise, juntam-se, em vez de estarem fechados a pensar o que é que eu vou fazer agora da minha vida, não. Juntam-se para poder pôr as pessoas, efetivamente, como se diz, a pensar, a usar a cabeça e a tentar divertir-se. Por isso, é um projeto espetacular. Se puderem apoiar, apoiem. Vai haver necessidade, seguramente, de produção, de distribuição, de gente que esteja disponível também para entregar-se, provavelmente, em mãos. Por isso, boa sorte, Lara, boa sorte, 70 da quarentena, boa sorte aos velhinhos. Até logo.